Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a proteína que eu estou tomando atualmente. Eu sei que vocês gostam de vídeos como esse, eu sempre trago, né? E vejo os comentários muito positivos aqui. Então, dessa vez eu trouxe ela. Já tá aberta, tá? Não abri aqui no canal como eu costumo fazer, mas ainda tá cheia. Vou colocar bem aqui. Ela praticamente vem quase vazia, né? A gente não vê isso tudo, mas enfim. Já tá aberta. Vou subir mais aqui pra vocês verem melhor. Olha só, vou pegar aqui um scooper dela pra vocês verem. Deixa eu bater aqui, gente, pra não cair no chão o excesso. Olha só, essa daqui é a proteína que eu estou tomando, tá? Vou subir aqui novamente pra vocês verem. Vou colocar aqui embaixo. Gente, não vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver. Deixa eu abaixar mais aqui. Ó, tá aí. Essa daqui. Ela, gente, que eu estou tomando, ó, é sabor, mousse de chocolate e 1,8, ó. Quase 2 quilos. Eu gosto de comprar assim porque dura mais. Quando eu compro só 900 gramas, acaba muito rápido. Enfim, tem aqui, ó, deixa eu botar mais pertinho. 4,7 gramas de BCAA, 25 gramas de proteína. Gente, e essa daqui eu comprei de 140 reais. Tem até aqui, né? Tirei o preço, ó, pra vocês verem. Tá na promoção. Em outros cantos, em outras lojas que eu pesquisei, 175, comenta aí pra mim qual o valor aonde você mora, tá? Eu moro aqui em Portaleza. A validade dela tá pra, olha só, 2026. E é muito boa, gente. Muito gostosa. Eu amei esse sabor aqui de chocolate. Eu, particularmente, gosto mais de chocolate baunilho, morango. Não gosto muito. E aqui, na tabela, né, informação nutricional, tem, ó, 40 gramas, né, que é o recomendado. Deixa eu mostrar logo aqui pra vocês, ó. Sugestão de consumo. Diluir 40 gramas, que é como eu falei. Como se fosse dois dosadores, né, dois esculpas, em 200 ml de água. Ou uma vez ao dia, né, conforme a orientação profissional. Eu prefiro só com água, né? A gente bota o leite também, que fica mais gostoso. Coloca aí, se vocês também são assim. Voltando pra cá. Isso aqui, né, é informação nutricional de 40 gramas. Os mais importantes, carboidrato. Tem 9 gramas. Açúcar. Totais 9 adicionados não tem. Gordura. Pouquinho, gente. Totais 1,6. Olha só a proteína. 25. Gente, eu gostei. Antes desse daqui, eu tava tomando, como tem aí no canal, hipercalórico. Eu comprei um, acho que foi de 3 quilos. Passou bastante tempo. Mas eu decidi voltar pra essa outra proteína aqui, que eu já acostumava a tomar também. E eu queria saber se vocês gostam dela ou não. Também pode ser. Essa daqui é da New Miller, né? E queria saber também qual vocês tomam agora, tá? Eu sempre mudo. Eu sei que, na verdade, não é pra mudar, é pra me manter, né? Mas como eu falei nos outros vídeos, eu não sou nutricionista, não sou atleta. Eu sou apenas a pessoa normal que treina e gosta bastante de proteína e creatina. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal mostrando a creatina que eu tomo também. E também tem aqui no canal mostrando outras coisas que eu utilizo. Olha só, essa daqui é a pasta meduim. Tem um vídeo aqui no canal falando somente sobre ela. Que ela tem zero adição de açúcar, gente. É uma delícia, sabe? Mas depende muito, varia de pessoa pra pessoa. Porque já a minha mãe, ela pra experimentar, ela não gostou. Não sei se é porque eu já sou acostumada tanto, porque eu evito açúcar, né? E quando eu como coisa zero adição de açúcar, eu acho gostoso do mesmo jeito. E ela já não achou, né? Tão bom. E aqui ela é boa porque ela tem, ó, com whey protein. Gente, é muito boa. Ela tá até já acabando. Tá menos da metade. Olha isso. Todo dia eu como uma colherzinha de sobremesa. Colherzinha pequena depois do almoço. Pra matar a vontade, né? De doce. Porque eu sou uma formiguinha por doce. Se você também é e gosta de coisas sem açúcar, eu indico pra vocês, tá? Muito boa mesmo. E aqui no canal eu sempre gosto de mostrar pra vocês as suplementações. Ou algum alimento, alguma coisa sem sobremesa. Que eu estou tomando ou comendo, né? Atualmente pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Queria mostrar. Tem receita aqui no canal com proteína, tá? Tem bolo fit. Tem sem açúcar. Vários, vários, vários. E vocês olhem aí na playlist de receita. Que eu sei que vocês vão amar. E é isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.